Como Presidente da República, quero dizer que não tenho qualquer dúvida de que o jovem Pedro Soares é um fantástico imitador. Ai uns bastardos, meu continente, lhe digo bastardos para não ter o que chamar filhos da puta. A política portuguesa é dominada por uma troika convestituída por Cavaco Silva, Paulo Portas e Pedro Pascoeiro. Camaradas, trabalhadores, tanto o PCP está a controlar a sua operária. Bom, realmente eu já nem tenho cabeça para aturar imitadores. Ninguém manda calar a voz do CDS-PP. Meus amigos, a reza história... É, portanto, que isso é uma coisa que o Pedro Soares é um imitador superbe, fantástico. Eu gostava de ouvir um dia, e eu, quer dizer, imitado, será que sabes? Eu tomo a pessoa mais calma, pá. Toda a gente vê que eu tomo a pessoa mais calma. E depois há ideias, pá, como ao Paulo Futre, que falam, 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 falam. E que eu não os vejo a fazer nada, pá. Eu fico chateado, com certeza que fico chateado, pá. A instituição Sport Lisboa e Benfica é, sem dúvida alguma, de uma dimensão colossal. Acho que, como eu já disse, desde que a Deus não agradou a todos, eu vou agradar. Longe disso, como diz a minha mãe de Lourdes, não se pode agradar a gregos e a troianos. Mas eu também penso que só quero agradar às louras e às moranhas. Portanto, eu acredito que nós no Benfica temos os jogadores com a nota artística mais elevada da Champions League. Sem dúvida que a Filipe, a Mariana e o Martim gostavam imenso de conhecer o Pedro. Mas eu tenho imenso medo que a Filipe me drogue por ele. O meu nome é Banel Cajuda. E como eu já disse muitas vezes, o país que tem o meu coração é Barrocos. Para a seleção, vencer o Europeu, é fundamental que... É fundamental que... É fundamental que... Logicamente que o Pedro Soares não é nenhuma maçã podre, mas sim um figo bem maduro. Como presidente do Fogo do Porto, eu quero aqui solenamente dizer que o Pedro Soares é um grande imitador e um grande morcão. É fundamental que... É que joguemos com... É com tranquilidade.